A casa é sua, apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. A casa é sua, apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. A gente está começando mais um A Casa é Sua nesta quinta-feira, a famosa véspera de sexta, essa semana voou, hein? Ó, estamos chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu consultório, através da sua TVCHD, canal 13.1. E estamos também com transmissões de lives em duas páginas no Facebook, simultaneamente. Você já segue a gente por lá? Pega seu celular, acessa o Facebook é arroba jpnewsms ou na página arroba cultura e tvc. Aproveita, curte a nossa página, siga todo o nosso conteúdo e a live. Curte, comenta, compartilha e interage aqui comigo, enviando seu recadinho aqui na nossa live. Se preferir, pode mandar o WhatsApp pra gente, que eu estou sempre de olho no 96697152. Inclusive, corre e pega seu celular pra mandar esse WhatsApp. Manda selfie assistindo o programa, porque é assim que você vai concorrer ao prêmio do mês, o liquidificador aqui do A Casa é Sua, viu? Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro, dia do nosso quadro Explicando Direito. E eu te pergunto, você sabe o que é Tríplice Responsabilização e Matéria Ambiental? Um nome difícil pra chuchu, mas a hora que a gente explicar, eu tenho certeza que você vai falar Hum, Tati, é isso? Você vai entender. Também, quinta-feira é dia oficial de postar aquela foto velha nas suas redes sociais, porque é dia de TBT. E a gente volta pro Túnel do Tempo com o Mário Verdun, no quadro Hashtag TBT. Tudo isso e muito mais no A Casa é Sua, que tá só começando. Se embora de Explicando Direito, deixa eu contextualizar pra você o palavrão do dia. Tríplice Responsabilização Ambiental. O nosso quadro Explicando Direito dessa semana detalha esse assunto. Pra contextualizar pra você aí de casa, na prática, significa que os causadores de danos ambientais, seja pessoa física ou jurídica, poderão ser punidos de forma independente em três esferas, administrativa, cível e penal. Pra falar sobre o assunto, eu converso com o convidado do dia, doutor Elias de Brito, advogado com atuação em Direito Ambiental e Direito Agrário aplicado ao agronegócio. Então, roda a vinheta! Já falei que hoje o Explicando Direito tá com palavras difíceis, rebuscadas e de um entendimento que vai ficar fácil porque o meu convidado do dia é professor, é didático. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde a todos mais uma vez. Imensa satisfação em poder estar aqui e contribuir de alguma maneira para o esclarecimento da sociedade. Olha, doutor, eu confesso que quando a gente tava discutindo sobre a pauta, né, preparando a nossa pauta, eu fui bem honesta com o senhor e você bem honesta com a nossa audiência. Que eu não entendi bolhufas quando eu me deparei com o tema. Mas à medida que a gente vai lendo, vai pesquisando, fui conversando com o senhor, o senhor foi me explicando também, aí tudo vai, de fato, se esclarecendo, né? E a gente vai vendo como que apesar desse nome, né, do termo tão difícil, é tão comum, tão frequente, né? Acontece muito próximo da gente. Vira e mexe a gente tem uma notícia que é um exemplo disso, né? Bom, chega de papo, vamos partir para o assunto e vamos justamente começar, doutor, explicando o conceito do tal, do termo, tríplice de responsabilização ambiental. Eita, que eu até gaguejei. Bem, como você falou no início, né, a tríplice responsabilidade ambiental é aquela possibilidade de que algum agente que venha a causar algum tipo de dano ao meio ambiente possa ser responsabilizado na esfera cível, na esfera administrativa e na esfera criminal. Na esfera cível, ele pode ser obrigado a recompor os danos causados ao meio ambiente, independentemente dele ter sido responsável ou não, certo? Na esfera administrativa, é aquela situação em que o agente que causou o dano vai responder perante o órgão de fiscalização ambiental e, em razão da sua conduta, ele poderá sofrer algum tipo de punição, multa por meio da lavratura de um auto de infração, a apreensão de algum tipo de utensílio que é utilizado para causar o dano ambiental, por exemplo, a motosserra, quando é utilizado para desmatar uma área protegida, certo? A apreensão dos produtos, embargos de obra, entre outras atribuições que o órgão ambiental competente pode fazer. E a terceira responsabilidade, né, a terceira responsabilização é a responsabilização criminal, em que o agente que causou o dano vai responder perante a lei dos crimes ambientais. Certo, bom, pode parecer ainda um pouquinho complicado da gente entender, mas na prática, doutor, como que isso pode afetar a vida, agora sim, de uma pessoa próxima da gente, de um produtor rural, de um pecuarista, que a nossa região tem tantos, né? Exatamente, vamos supor que um produtor rural que não tome as devidas cautelas necessárias em relação à manutenção da sua área de reserva legal, se houver uma fiscalização do órgão ambiental competente, ele poderá sofrer uma lavratura de um alto de infração, em que poderá, dentre outras obrigações, ser compelido a recompor a área degradada. Sem falar que o órgão de fiscalização ambiental poderá comunicar à polícia de um eventual crime ambiental em que ele irá, poderá responder. Sem falar na obrigação de recompor aquela área que foi desmatada, né, em razão da sua conduta. Para isso, é de suma importância que o produtor rural, né, o homem do campo, esteja assessorado, tenha o conhecimento ou o apoio necessário de algum profissional especializado no assunto, para que possa lhe dar todas as orientações necessárias para evitar que ele venha a sofrer algum tipo de reprimenda por parte dos órgãos competentes. É, porque muitas vezes, né, doutor, esse produtor rural, esse pequeno pecuarista, ele acaba cometendo esse tipo de crime sem nem saber que está infringindo a lei, né? Por exemplo, épocas de seca, ele pode querer aumentar pasto na tentativa de não perder ali o gado, o boi, e acaba que vai estar desmatando. Então, ele nem tem a intenção, ele quer salvar a propriedade dele, né? Exatamente. Mas é o que o senhor falou, tem que estar bem assessorado. Exatamente, daí a necessidade e a importância dele ser acompanhado por um profissional, para que ele possa orientar da melhor maneira possível como deve proceder esse tipo de conduta. É frequente, doutor, chegar a esses tipos de clientes? Às vezes, costuma acontecer, muitas vezes, como você mesma falou, por falta de conhecimento. Às vezes, pratica alguma conduta, ah, é uma questão ambiental, qualquer coisa eu pago a multa. Mas ele não sabe que pode haver reflexos na esfera cível, ou seja, da obrigação de recompor aquela área degradada, né, uma área de reserva legal, ou uma área de preservação permanente, que são as matas ciliares, que ficam às margens dos rios, né? Ou ser responsabilizado na esfera criminal. É, de repente, chega só um policial militar ambiental, fez ali uma batida, fiscalizou, autuou, multou. Pronto, ele acha que está resolvido. Exatamente, mas aí, haverão outras implicações, além daquela questão que envolve a multa. Vamos a mais exemplos, doutor, esse eu tenho certeza que o pessoal em casa vai lembrar a tragédia que ocorreu em Brumadinho, o rompimento da barragem naquela cidade, no interior de Minas, né? Esse caso, doutor, ele exemplifica bem o caso da tríplice responsabilidade ambiental. Exatamente, Tatiane. Eu até costumo utilizar esse exemplo nas minhas aulas com os alunos de direito ambiental. Utilizando como exemplo, infelizmente, de uma situação que se encaixa nas três esferas de responsabilização. A esfera cível, na obrigação da mineradora de ter que reparar os danos sofridos, não só ao meio ambiente, mas também os danos sofridos na população, né? Que sofreram os efeitos daquele rompimento da barragem, na esfera cível. Na esfera administrativa, está sofrendo lavraturas de autos de infração e multas ambientais em relação aos órgãos de fiscalização ambiental competente. E na esfera criminal, nós estamos vendo, verificamos também que houve uma atuação do Ministério Público, né? Da polícia para apurar as responsabilidades, não só da pessoa jurídica, mas também da pessoa física. Isso sem falar com relação a danos morais que essas famílias futuramente serão indenizadas. Isso é uma outra discussão. Exatamente. Implica na questão, reflete na questão da responsabilização civil. A responsabilização pelos danos que aquela conduta, que aquele dano causou. Não só no meio ambiente, mas também na população que foi atingida por esse dano. Um clássico, né? Virou um case de estudo na faculdade. Exatamente. Doutor, é mais fácil na sua avaliação impedir que aconteça um ato lesivo do que corrigir esse ato e que pode aí tramitar nessas três esferas? Exatamente. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que, ah, não vou pagar uma consultoria, não vou contratar algum especialista para me orientar, porque não vai acontecer. Muitas vezes por falta de conhecimento ou de uma orientação adequada, o prejuízo vai ser bem maior do que se ele fosse investir em uma consultoria para que ele pudesse todo o apoio necessário e orientação para evitar que acontecesse esses danos. Por quê? Porque, dependendo da conduta, ele pode responder nas três esferas. E aí, entre aspas, o barato vai sair muito mais caro. Sim, sem dúvida. Doutor, muitíssimo obrigada. Obrigada por esse bate-papo, por esses esclarecimentos. E a gente está falando justamente com o público, porque a nossa região é, sim, cheia de muita... A pecuária é muito forte aqui, né? Cheia de produtores rurais na nossa região, no nosso estado. A soja, o milho no nosso estado, aqui na nossa região, o eucalipto, né? Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Tatiane. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mário Verdano, hashtag TBT, viu? Fica por aí. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio-dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Fala aí, que era rapidinho. Já estamos de volta com a Casa é Sua nesta quinta-feira, a famosa véspera de sexta. Você já interagiu comigo aqui no nosso Facebook? Você já mandou sua selfie no nosso WhatsApp para concorrer ao liquidificador? Prêmio da explosão de prêmios aqui do Acaso é Sua, hein? Ó, quem já está falando comigo no Facebook? Vou mandar beijo. A Leisiane dando boa tarde. Leis, inclusive, ó, beijo carinhoso para você. Eu amei as trufas que você me presenteou esse dia para trás, viu? Marília Cara. Ê, Marília estava sumida. Jair Danilo. Sara Cristina. Sara também está sumida, hein? O Jair Danilo comentou aqui, ó. Queria. Queria o quê, Jair? O que você queria? Queria o liquidificador, que é o prêmio aqui do Acaso é Sua? Aí você tem que ir lá no nosso WhatsApp, manda selfie. Não precisa falar no passado, queria. Você tem que querer. Participa do nosso WhatsApp, que só dá prêmio top da balada. Ó, na nossa live JP News MS, quem está comigo é a Vandinha Rodrigues, dando boa tarde. E a Margarete Lopes também dando boa tarde e comentando, olha que show. É, querida, aqui tudo é show. Aqui no Acaso é Sua, tudo é show. Tudo é feito com muito carinho. Todo o nosso conteúdo especial para você aí de casa, porque vocês merecem, né? Vocês merecem. Depois de um dia todo de trabalho, depois de tomar chuva, tomar sol, passar calor, enfiar o pé na água da chuva, porque o Três Lagunhas não tem paz. A gente sai cedo para trabalhar calorão, de repente toma chuva. Aí o que você faz no final do dia? Uma casa sua para te presentear, viu? Por falar em presentear, simbora trocando a trilha desse programa, vamos falar da promoção Explosão de Prêmios. E eu tenho inclusive uma pergunta para você. Você aí de casa, quer ganhar um carro zero? Eu quero! Até eu que sou mais boba. A promoção Explosão de Prêmios vai te dar para você, sim, para você que está aí acompanhando a casa sua, vai dar para você um carro zerinho. Já pensou um carro zero na tua garagem? Se aposenta o seu carro antigo? Ou você que talvez nem tenha nenhum carro, é sua chance de ter o primeiro. A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios. E o nosso último sorteio, dia 24 de março, daqui a um mês, você vai concorrer a um carro zero, zero, zero. Para concorrer, você precisa comprar nas empresas parceiras e preencher o cupom. Deposita, cruza dedinho. Lembrando que ainda agora, no mês de fevereiro, no dia 24 de fevereiro, tem mais um grande sorteio. Vai ser uma viagem com acompanhante, grana, mil reais em dinheiro vivo, uma piscina e secador de cabelos, além dos prêmios, que são aqueles prêmios surpresos. Só na hora a gente descobre. E no dia 24 de março, o grande, esperado prêmio, aquele que todo mundo está cobiçando, que o Max todo dia me pede de presente, mas eu não vou te dar. Eu vou dar para quem está em casa. Um carro zero quilômetro, corre participar, explosão de prêmios. É o Grupo RCN te presenteando. Pronto, vamos trocar de trilha de novo, porque agora eu quero chamar o nosso segundo quadro do dia. Ai, eu adoro essa trilha. Eu me sinto tão confortável com essa trilha. Quinta-feira, gente, é o dia... Não, volta naquela outra trilha. Esse... Ah, não, mas eu quero essa. Estou fazendo birra. Meu diretor não quer deixar essa trilha para mim. Vai deixar. Agora vai deixar essa trilha. Quinta-feira é dia oficial de postar foto, postar aquela recordação nas suas redes sociais. É o dia da saudade, né? É o dia que você volta no passado, posta e ainda põe a hashtag TBT, porque quinta-feira é isso mesmo. Aqui em casa, a gente também mergulha no passado e hoje o nosso quadro hashtag TBT está especial em clima de aniversário. aniversário, então roda a vinheta. Já estamos aqui a posto, sentadas, duas lentes. Pois é. Muito boa tarde, amiga. Boa tarde para todo mundo que está em casa nos assistindo. Ainda bem que nos bastidores a TV tem um negócio chamado Um Trabalho. Sim. Graças a Deus. Deus é Pai, amiga. É um momento que a gente aproveita também para descontrair. É verdade. De riso, né? Tudo acontece. Você viu que eu estava ali rindo de você, mas tudo bem. Tudo certo. Ah, meu Deus. Segredos do que acontece por trás das câmeras, né? Mas tudo bem. Vamos divertir a nossa audiência. Quem que está fazendo aniversário? Quem que é o tema do TBT de hoje? Olha, amiga, hoje é muito especial. A gente vai falar de Shakira. Vamos relembrar aí. Shakira, Shakira. Pois é. Vamos relembrar aí toda a trajetória dela. que ontem ela completou 45 anos. Mas assim, ó, o corpo intacto nos 18, tá? Parou ali nos 18. Congelou. A pele, 21. Não, 20, é, podemos colocar 21, né? O alto astral, 15. Não, o alto astral você pode colocar na energia mesmo. Qual é a idade da criança que está energizada? Ah, o que pega fogo, 5. Pode ser, pode ser esse daí. Adoro, sou muito fã. Eu também, amiga. A gente falou de Shakira, já lembro dela no Brasil, na abertura da Copa. Da Copa do Mundo. Inclusive, foi uma data muito especial, vamos falar disso, viu? Ah, você separou esse dia? Claro. Então tá bom, então vamos começar. Vamos começar. Então, vou pedir pra produção colocar as fotinhas dela, que eu separei. E olha, ela é nascida, amiga, em Barranquilha, na Colômbia. Colombiana. Ela descobriu que seria essa atora, essa atora, ó, essa cantora maravilhosa, aos 4 anos, quando foi em um restaurante no Oriente Médio com o pai dela. E lá, ela subiu na mesa e começou a dançar. Então foi ali que ela falou assim, vou ter que ser uma estrela. Ali que a ficha dela caiu, nossa. E tantos adultos que até hoje se questionam, será que eu tô na profissão correta? Pois é. E ela com 4 anos? Já sabia. Não, eu lembro quando eu tava na escola, já no sétimo ano, a professora pergunta, o que você vai ser, deu? Não sei. Ai, moça. Ô, teacher. Não dá. Não sei. Mas com 4 anos, ela já sabia. O nome dela, amiga, em árabe, significa grata. Shakira significa grata. Também não sabia. Em árabe? Em árabe. E qual que é o nome verdadeiro dela? A internet sabe dizer? Então, não sei. É um segredo. É um segredo, pode ser. Mas Shakira é sucesso, né? Eu que eu chamaria Shakira. Você chamaria? Sim. Eu super chamaria. Mas Shakira é um nome artístico? Artístico. Ah, então. Eu, super. Super, acho super forte. E acho super nome de colombiano também. Também. Mas que mais. Vai justo, né? Sim. Bom, amiga, ela é poliglota. Ela fala o espanhol, né? Ela fala português, ela fala inglês e tem conhecimento também aí em italiano. E francês. Próximo. Pois é. Próximo, vou falar da família, que é maravilhosa também, né? Ela é casada com o jogador. Isso, o Piquet. Olha, eu roubando seu texto. Ela é casada com o jogador, o Piquet. Ele é 10 anos mais jovem que ela. Mentira! Sim. E, inclusive, hoje... Hoje não. Ontem também foi aniversário deles. Eles fazem aniversário juntos? No mesmo dia. No mesmo dia, né? Olha, é um bolo só. Pois é. Isso na casa de pobre, que é um bolo só. Nos ricos, são duas festas. São várias festas, vários presentes e assim, né? Só a gente que tem disso. Milhões e milhões. De próximas, nós temos aí as próximas fotinhas. Ah, eu separei pra falar sobre os cabelos de Shakira, né? Aos 45 anos, ela já mudou aí de cor, como você pode ver. Mas ela sempre manteve o cabelo longo. É verdade. Sempre. Foi ruiva, é loira atualmente. Eu não lembro dela ruiva. Ah, foi assim, eu acho que foi um pequeno período. É. Não tem nada pra fazer, vou pintar o cabelo de vermelho. E aí, ela já teve essas três fases aí dos cabelos, mas continua de cabelão longo. Atualmente está loira, viu? Hoje está loira. Eu só tenho essa recordação dela. Loira? Loira. Nem morena, eu acho que eu peguei o cabelo. Nem lembro. Não me lembro dela morena. Que mais? De próximo. Ah, eu separei a família, né? Família dela, os pais. Ela é muito família também. Eu acho que o pai dela, se eu não me engano, ele mexe com joias. Enfim. Nossa, que família rica, hein? Rica, né? Com uma foto dessas, não precisa mais nada. Já acrescentou cinco zeros na conta bancária. Pois é, amiga. Então, assim, ela é muito família, né? Os pais. Acho que ela é bem colada no pai dela, principalmente. Então, e é uma família bonita, né? Você acha que ela aparece com quem? Ah, com o pai. Com o pai, né? Eu acho. Se bem que os dois têm um sorrisão. Verdade. Mas eu acho que ela é mais pro pai. Pro pai. Opa, chutar, chuto que é o pai. De próximo. Ah, eu... Ah, Shakira, ela é muito, assim, com um coração muito grande, viu, amiga? Ela tem vários aí... Ela ajuda várias entidades filantrópicas, na verdade. E ela ajuda muitas crianças carentes, né? E ela, assim, há muito tempo, ela abraçou essa causa, já, em toda a sua carreira. Então, fiz questão de trazer também uma parte, essa parte dela aqui pra gente. Mais social. Mais social. E cadê a parte da Copa? Ah, da Copa era da família que eu ia falar, na verdade. É assim, na Copa, quando ela conheceu o marido dela, no vídeo da Copa. Na música da Copa, quando ela foi gravar a música da Copa. Ah, quando foi a Copa aqui do Brasil? Isso. Ué, então eles são casados há pouco tempo. Sim, foi há 10 anos. Há 12 anos, né? Nós estamos em 2022, a Copa foi em 2010. Então, ela conheceu ele na Copa. Puxa, achei que era um relacionamento mais longo. Não, ela tem um filho de 9 anos e um de 7, se eu não me engano. Então, o relacionamento é novo, né? Ah, eu acho que... É. Meu tempo de relacionamento. Amiga, você não é parâmetro pra ninguém. Ah. Quantos anos que ela completou? 40 aí? 45. 45. Ah, eu trouxe mais um negócio aqui, que eu não mandei ali pro pessoal, mas eu trouxe, não sei se ainda dá tempo. Que são as músicas dela, né? Tipo, ela tem 11 álbuns. Tá com uma colinha aqui, que é muita coisa. Ela tem 11 álbuns, 4 álbuns ao vivo, são 3 álbuns de compilação, 3 álbuns de vídeo, são 56 singles, no total de 46 vídeos musicais. 56 singles? Caraca. 56 singles. Também, quase que todo o tempo de vida dela já cantando, né? Sim. Desde os 4 anos de idade. Pois é. Não, aos 4 ela pensou, né? Eu acho que ela canta mesmo, eu acho que desde os 12. E já deve compor também desde a adolescência? Desde a adolescência. Pois é, meus parabéns aí pra Shakira e pro Maridão, que também aniversariou. Pois é. Podia ter trazido mais foto do marido, a gente ia fazer um TBT do Piquet também. Pois é. Se eu falo isso pro Israel, ele já me cobra lá no RCN Sports. Ah, não, mas aí o Israel deixa ele segurar os B.O. dele sozinho. Tá vendo, né, amigo? Tá vendo, a Tati não me reparte. Não, Mari Verdunha aqui do A Casa é Sua. Agora, me fala uma coisa. Pois não. Qual é a música que você mais gosta dela? Ai, amiga, eu sou péssima com o nome de música. Não, eu também, ainda mais arriscar falar o espanhol, né? Não sei. Não sei dizer. Na verdade, eu lembro dessa da Copa, que é o Acauaca, se eu não me engano. Que não é uma das minhas favoritas. Eu gosto. Não gosto muito. Acho bem animada. Tem uma também, que ela tem um clipe com cavalos, eu acho que é Whenever, alguma coisa assim. Ah, é um clássico. É um clássico. É a que eu mais gosto. É a que eu mais gosto dela, essas duas. Mas tem várias e também com várias participações aí, né? É, eu gosto dela, mas olha, nome de música, amiga. Nome de filme eu guardo, de música. De música. Aí você já tá pegando pesado. Adorei o TVT de hoje, te espero aqui segunda-feira com babados e botas. E pode trazer fofoca de Big Brother que eu deixo. Tá bom. Aliás, vamos de spoiler, segunda-feira que a gente tem o quadro Segundas Intenções. Tem gancho, pra quem acompanha aí BBB, tem a ver com o assunto de BBB. Você vai adorar. Ah, é claro. Você vai deitar e rolar. Aliás, não precisa nem falar a sugestão da pauta, foi você mesma que me deu. Parceria total aqui. Total, amiga. Total. Te espero segunda-feira, bom final de semana. Pra você também. Juízo. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã, sexta-feira, ainda tem a casa sua. Mar Verdun volta só segunda, mas eu ainda volto amanhã, hein? Beijo. Tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. Apoio Verde Flora E Bad várias. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.